Beleza, Pedro ou Gabigol? Pedro, de 9, Pedro. Arrascaeta ou Petkovic? Dorival ou Jesus? Ah, Jesus. Mas, assim, né, Dorival brabo também, mas Jesus, Jesus. Romário ou Imperador? Ah, eu não vi Romário jogar, né, o Imperador é meu ídolo, então eu botaria Imperador, mas eu sei que na história do futebol é o Romário, mas se for pra escolher um pro meu melhor, é o Imperador. Vitor Pereira ou Sampaoli? Puta que pariu. Dois fraquíssimos. Assim, eu não conheci também, o Sampaoli já tinha saído de lá, né, mas assim, o cara dá um soco na cara do outro lá, o preparador dele, pra mim, pô, um rato esse cara mesmo, pô, é inacreditável, isso aí é inacreditável. O Vitor Pereira, eu acho que ele veio pro Flamengo já pensando mais em dinheiro e outra parada, tenta ganhar o Mundial, não ganhou, já largou. Escolher um só. Um outro. Porque que eu gosto mais do Flamengo? Voltaria agora pro Flamengo, tem que escolher o outro. Não, nem os dois, pô. Não, tem que escolher o outro, irmão. Que isso, Vitor? Tem que escolher ele. O que tu menos viu, então, pô? Não, mas eu não quero nenhum dos dois no Flamengo. Quer que eu escolha o que eu goste menos, que eu mais odeio? É isso, é isso, é isso. O pior, então. Eu acho que o Sampaoli, que era até melhor, mas o soco na cara da comissão dele não existe. Isso não existe. Sim, é o preparador físico dele, né, o maluco lá. Vai, continua aí, jogador. Mestre R7. Muito difícil também é... Eu vou de R7 porque meu filho gosta mais de R7. Fala do Papai Cris de três anos. Fala, pô, Papai Cris, Papai Cris, Papai Cris, pô. Pô, é o Papai Cris, pô. Flamengo 19, Flamengo 81. Ah, eu não vi o 81, eu sou 19 totalmente, tava lá, pô. Júlio César e Diego Alves. Então, eu também conheci o Diego Alves, né, mano? Eu acho que talvez o Júlio César pode ter sido o maior na história do futebol, mas eu sou o Diego Alves. Sei lá, porque eu conheci o meu parceiro. Rafinha e Léo Moura. Léo Moura, conheci o Rafinha também, mas Léo Moura é meu ídolo de infância, eu gosto muito do Léo Moura. A torcida também pega muito no pé, né? Esse bagulho que é motivado pela internet, irmão. O cara nem jogou no Vasco, mas negociou, beleza, o caralho. Tu pensar, o Andrade jogou no Vasco, foi o campeão brasileiro no Vasco, se não me engano, ele é meu ídolo também, mano. A internet é muito louca, irmão, a internet é tóxica, parceiro, é muito doido. Antigo Maracanã contra o Novo. Antigo, tu também. Só foi boa, gostei. Não, peguei, peguei bastante do antigo Maracanã. Michael contra Cebolinha. Ah, Michael virou meu parceirão. O Cebolinha... Quando tá feio. Quando tá feio, esquece tudo, porra. O Michael é meu parceirão, eu encontrei ele, fui lá no Marrocos lá, jogou Flamengo e Aurilau, né, eu tava no Marrocos, e eu fui lá no hotel dele lá, mano, do Aurilau, não podia fazer entrevista, tinha que ser credenciado pela FIFA. O Michael falou, não, não, ele vai fazer entrevista não, ele é meu amigo aqui, chegou e fizemos uma entrevista lá, fizemos uma resenha lá.